Música Instalada na Cidade Alta, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a matriz de Nossa Senhora da Apresentação é uma das igrejas mais históricas do Nordeste Brasileiro. Construída no século XVII, já foi Catedral dos Natalenses e é personagem do Fé na Estrada de hoje. Música Bastante preservada e querida pelos natalenses, a fundação da matriz coincide com a criação da capital potiguar. A igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação, ela foi construída, dada, digamos assim, a sua construção no dia 25 de dezembro do ano de 1599. Portanto, a mesma data também da fundação da cidade. Então, era muito costume natural, quando uma cidade ia se formando, ser construída inicialmente uma igreja, que aqui no caso de Natal foi essa. Evidentemente, quando ela foi construída, ela não foi logo nesse tamanho que nós a conhecemos. Ela foi uma capelinha primitiva, onde o que nós temos de original dessa capela foi descoberta no ano de 1993, depois de uma minuciosa restauração, que é o alicerce, a base original dessa capelinha, que está em volta do Altar Mó. Por mais de 100 anos, a igreja foi a catedral da cidade, fazendo parte da vida dos potiguares. Arcebispo da Arquidiocese de Natal desde 2012, Dom Jaime Vieira Rocha, que nasceu em Tangará, no interior do estado, relembra a primeira vez que visitou a matriz. Ainda era menino, eu vinha a Natal para fazer a minha primeira Eucaristia, porque eu morava no interior, numa fazenda, num sítio, e havia muita dificuldade de ligação com a paróquia, o paróquio morava longe, vinha uma vez por mês na pequena cidade de Tangará, e eu tinha familiares em Natal, tias, famílias, parentes, e vínhamos os primeiros estudos da família, geralmente era em Natal, em escolas daqui, o curso primário, e também a primeira Eucaristia sempre se fazia aqui em Natal. E nesses contatos nós tínhamos a frequente devoção à Nossa Senhora da Apresentação, então a matriz era muito pequena. Depois eu ingressei no seminário em 61 e ali passamos a conviver muito frequentemente com a própria liturgia da Semana Santa, o pontifical solene da festa da Padroeira, né? Em 1988, a nova Catedral da Cidade, em estilo moderno, foi inaugurada, possibilitando uma grande restauração por aqui. A igreja, nos anos 90, então ela estava bastante deteriorada, já ameaçando o teto cair, então o Monsenhor Aguinello, que era o então paróquio da época, constituiu toda uma equipe formada por museólogos, arqueólogos, engenheiros, para fazer um minucioso trabalho de restauração, não uma simples reforma, mas uma restauração que, por sua vez, devolvesse ao templo características mais originais desses mais de quatro séculos. Então, nessa restauração foi se descoberto bastante coisa, né? Como eu disse inicialmente, o alicerce da capelinha de 1599, toda a parte do piso que estava coberto pelo piso mosaico, então se descobriu que tinha toda essa tijoleira, e dentro dessa tijoleira se descobriu ainda marcas de antigas paredes, de acréscimos que a igreja teve, de tal forma que, quando a gente entra na igreja, a gente pode identificar até, digamos assim, os pontos que essa igreja teve de acréscimos, referidos locais, porque está lá bem visível, assim, as marcas do templo. A matriz é dedicada à Nossa Senhora da Apresentação. A santa está em destaque no altar, representando a imagem encontrada por pescadores às margens do rio Potengi. Anteriormente, segundo alguns livros e alguns historiadores, a possível padroeira da cidade do Natal era a Santa Quitéria, uma santa de origem portuguesa. Mas, no ano de 1753, um pescador, aqui próximo à igreja, no rio Potengi, que é um rio que cruza aqui a cidade do Natal, ele, por volta das cinco da manhã, estava pescando, e ao pescar, ele encontra um caixote, né? Um caixote que tinha a frase Aonde esta imagem parar, nenhuma desgraça acontecerá. Ele, ao abrir o caixote, encontra uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus no colo e com uma mão apresentando que deveria ser colocada alguma coisa na sua mão. O pescador, ao ver a imagem, pegou o caixote com a imagem e trouxe aqui para a igreja matriz, que na época procurou o sacerdote. E o padre, ao ver a imagem, viu que a imagem se tratava de Nossa Senhora do Rosário e que naquela outra mão que ela estava estendida estava faltando justamente o terço, o Rosário. Ele, ao ver a imagem, sendo Nossa Senhora do Rosário, ele achou muito interessante porque ela apareceu no dia 21 de novembro. 21 de novembro, a igreja celebra liturgicamente a festa da apresentação de Maria ao templo. Então, é uma festa litúrgica muito antiga que, para a gente poder, talvez, compreender é na época tanto de Jesus e de Maria. Então, era muito costume os pais levarem os filhos ao templo para serem apresentados, como se fosse hoje o nosso batizado. Geralmente, nós, como somos pequenos, nossos pais nos levam às igrejas para recebermos, assim, o sacramento do batismo. Nossa Senhora foi levada, segundo a tradição, por seus pais, Joaquim e Ana, no dia 21 de novembro, ao templo. Então, a igreja sempre comemorou essa festa. E o dia que essa imagem aparece é esse dia 21 de novembro. Então, o padre da época foi e deu o título, aquela imagem de Nossa Senhora da Apresentação. Então, a apresentação, por ela estar se apresentando ao povo de Natal naquele dia e por seu dia 21 dedicado a ela, mas a imagem mesmo, a estrutura dela é Nossa Senhora do Rosário. A imagem original encontrada pelos pescadores ficou aqui até a década de 80. Hoje está na nova catedral. Mas a santa que temos no altar da Matriz também tem um grande valor histórico. Aqui, por ser a antiga catedral, a igreja matriz, a igreja mais antiga da cidade do Natal, não poderia também ficar sem uma imagem de alguma relevância histórica. Então, no ano de 1991, por ocasião do Congresso Eucarístico, que aconteceu aqui em Natal, o Papa João Paulo II, então Papa, hoje São João Paulo II, veio a Natal, então foi confeccionada a primeira réplica da imagem original, que é essa que está no Altamor. E o Papa João Paulo II foi quem abençoou essa imagem e deu de presente a ela um terço, onde na Salve Rainha tem o símbolo do Vaticano e a foto dele cravada no terço. E, logo depois do Congresso Eucarístico, a imagem tendo sido abençoada pelo Papa João Paulo II, então ela andou, peregrinou todo o estado do Rio Grande do Norte, então ela visitou todas as cidades, as igrejas. Então, é uma imagem que tem uma grande relevância, né, por ter ganhado o presente do Papa, por ter sido abençoada por ele, como também ter feito esse trabalho missionário de catequizar, de ir ao encontro de tantas cidades aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. Outro detalhe que chama a atenção na matriz é a quantidade de pessoas sepultadas no interior da igreja durante vários séculos. Lápides que resistem ao tempo e nos levam a uma viagem ao passado da capital e revelam os costumes e as divisões sociais da época. Antes da proclamação da República, que foi a separação da igreja-estado, então não se existia cemitério, então a igreja assumia esse papel também de fazer os sepultamentos. Então, mais os sepultamentos, como era a forma, vamos supor, até de hierarquia que eles eram feitos, então as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior geralmente eram sepultadas em volta do Altar Mó. Então, pessoas como coronéis, senhores de engenho eram sepultadas no Altar Mó porque era a ideia que se tinha de que se eu estou sepultado próximo ao Altar Principal, eu estou mais perto do Reino dos Céus e certamente eu vou ganhar as bem-aventuranças, vou poder me santificar. As pessoas que tinham um poder aquisitivo menor geralmente eram sepultadas em volta, nas galerias ou nas calçadas da igreja. E pessoas negras, como os escravos, e pessoas muito pobres, aí já eram sepultadas em volta da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que fica também próximo aqui à igreja. Então, a gente vai encontrar aqui na igreja muito dessas lápides, com o nome de pessoas e renomes aqui da cidade do Natal durante mais desses quatro séculos. Aí, quando foi criado o primeiro cemitério público aqui de Natal, que é o cemitério que fica localizado no bairro do Alicrim, aí foi que se deixou de ter esses sepultamentos aqui na igreja. Durante a restauração da década de 90, uma descoberta chamou a atenção de arqueólogos e historiadores. Os Ossos de André de Albuquerque Maranhão. André de Albuquerque Maranhão, ele, juntamente com aqueles ideais que Tiradentes já em Minas Gerais já proclamava de liberdade, então, na Revolução de 1817, ele já pregava a separação do Brasil com a coroa portuguesa. Então, ele foi considerado assim traidor da coroa. E naquele então, se tinha que ter uma morte padrão com essas pessoas, então, tinha que ter uma morte que espantasse, amedrontassem as pessoas para que ninguém ficasse contra a coroa. Então, prenderam ele aqui perto da igreja, onde hoje é o Museu Câmara Cascudo, pegaram ele, levaram para a Fortaleza dos Resmagos, lá torturaram bastante ele. Depois dele morto, pegaram o corpo dele e vieram arrastando. No meio deste caminho, uma senhora por nome Ritinha Coelho falou com os soldados, diz, olha, esse homem era cristão, mas já está morto, o corpo já está desconfigurado, tudo, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o padre para sepultá-lo lá na igreja. Ele foi sepultado, como a gente pode dizer hoje em dia, de uma forma clandestina. Então, foi sepultado sem nenhum tipo de identificação. Abriram o chão, sepultaram e pronto. Quando foi nessa referida restauração dos anos 90, quando se começou o trabalho de escavações aqui nessa ala direita da igreja, então se viu que se encontraram uma caveira ainda acorrentada, como se tivesse sido jogada, faltando um dedo, e chamou muita atenção do arqueólogo, o professor Paulo Tadeu, que ao ver aquela caveira, disse, não pode se tratar de um escravo, porque na igreja não serão sepultados os escravos, pelo menos aqui. Então, quem seria essa pessoa? Então, deduziu que poderia ser ele, André de Albuquerque Maranhão. Então, foi-se fazer um estudo com pessoas ainda da linhagem, da geratriz familiar da família Albuquerque Maranhão, e se descobriu já o tatara neto dele, e se fez o DNA, e se comprovou que se tratava realmente de André de Albuquerque Maranhão. Próximo ao altar da matriz, há também alguns religiosos da arquidiocese de Natal sepultados. Geralmente, a igreja matriz abriga também os túmulos dos bispos. Então, geralmente, eles são sepultados inicialmente na capela do Senhor Bom Jesus dos Passos, que é uma capela que fica aqui dentro da igreja, que ela pertence à Irmandade dos Passos, e com determinado tempo, os ossos são retirados e colocados no ossuário que fica aqui na nave central da igreja. Então, nós temos sepultados aqui o primeiro bispo de Natal, Dom Joaquim, o primeiro arcebispo, Dom Marculino, e temos o quarto arcebispo, que é Dom Alaí Fernandes Vilar de Melo, que está sepultado ainda na capela do Bom Jesus. Já está nesse processo de ser removido para o ossuário. Na capela do Santíssimo, outra peça histórica, o Sacrário Português. Veio de Lisboa, por volta de 1740, 1750. Na porta do Sacrário, a gente vê o cordeiro em cima da palavra, com vários raios, iluminando, mostrando assim a realeza de Deus. Vamos ver também os cachos de uva, representando o vinho, que é o sangue de Cristo, como também alguns trigos, representando o corpo de Cristo. Então, o Sacrário é bastante expressivo aqui em nossa igreja matriz. Flávio está há 10 anos como sacristão da igreja. Uma dedicação que mostra a importância que a matriz de Nossa Senhora da Apresentação tem na vida dos natalenses. Todos os dias quando eu entro aqui, a primeira coisa que eu faço é ir ao Santíssimo Sacramento, agradecer ao bom Deus por mais um dia que Ele me concede, como também rezar uma ave maria aos pés de nossa padroeira, Nossa Senhora da Apresentação, confiante naquela frase do caixote que diz que onde essa imagem para nenhuma desgraça acontecerá e é bebida de uma fonte histórica. Estamos falando de um templo que resiste há mais de quatro séculos. Quantas gerações não passaram aqui pela Igreja Matriz? Ela é a testemunha ocular do crescimento da cidade do Natal, de tantas pessoas que se dedicaram para que essa igreja hoje possa estar aqui de pé, sendo esse monumento que é uma referência. Eu digo não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas também como em todo o país. Todo esse período de formação, de história da Igreja de Natal passou por ali, por aquela matriz pequena, mas de muita história, de muito valor e de memórias para as associações religiosas, as confarias, o próprio trono lá, do bispo, nessas coisas todas que são referências muito interessantes. Nossa visita à Matriz Nossa Senhora da Apresentação fica por aqui. Para conferir outras viagens e conhecer outras igrejas históricas, acesse nosso site. Até a próxima. Tchau. Tchau.